Está na hora de liberar as viagens entre Brasil e Estados Unidos? Restrições de viagem afetam famílias, negócios, empregos e até a saúde mental. Se acabar com as restrições, será que vamos ter nova onda de infecções e mortes? Batata quente e o dilema das viagens. Com as participações de Miami, o empresário Manuel Sorré, expert em viagens e aviação. Do Rio de Janeiro, Beli Martins, médica e viajante frequente. De Boston, Eduardo Siqueira, médico e professor universitário associado. E de Curitiba, Miriam de Bonfim, empresária e também viajante frequente. Além da participação do nosso público, segunda, 8 da noite, no Focus Brasil Digital. Não perca!